Indie Funk acompanha os canais blog da IndieTV, seja lá no Facebook ou aqui no YouTube. Desde já eu agradeço a vocês, nós chegamos aos 15 mil inscritos aqui no canal no YouTube. E desde já eu peço, você que não é inscrito ainda, se inscreva aqui em nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe. Vamos fazer o blog da Indie cada vez mais a crescer. A partir da semana que vem, após o GP de Iowa, a rodada dupla que nós teremos em Iowa, neste final de semana, nós vamos ter uma série de vídeos aqui no blog da Indie explicando como funciona a Fórmula Indie, o que é a Fórmula Indie, principalmente para aqueles que estão chegando agora e não acompanham a categoria, como vocês, os principais fãs da Indie que já estão aqui no canal há algum tempo. O primeiro episódio dessa série de vídeos, eu vou contar a história de como que eu me apaixonei pela Fórmula Indie e também vou perguntar a vocês como vocês começaram a curtir a Fórmula Indie. Eu vou pedir a vocês que já deixem aqui embaixo, nos comentários, uma série de sugestões para que nós possamos fazer os vídeos aqui da Fórmula Indie para vocês que acompanham o nosso canal já há algum tempo. Eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo, nos comentários, um feedback sobre o que vocês Indie fãs estão achando das nossas lives. Nós estamos fazendo lives pré-corrida, um dia antes da prova e pós-corrida, no domingo à noite. Nós estamos com uma audiência bastante legal aqui no YouTube, uma interação muito grande com vocês fãs da Indie e eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aqui o que precisa ser melhorado, as sugestões, as críticas. Enfim, deixem um feedback aqui para o blog da Indie. Por fim, galera, eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês a essa incrível marca que nós chegamos aos 15 mil inscritos. É um número bastante considerável, partindo do pressuposto que a Fórmula Indie é bastante restrita. Não é todo mundo que conhece a Fórmula Indie. Então agradeço a vocês mais uma vez que tenhamos aí duas super provas em Iowa nesse final de semana. Teremos rodada dupla às 10 da noite da sexta-feira no Band Esporte e no Dazon e no sábado, a partir das 21 horas, também na Dazon e no Band Esportes. Um abraço, galera, e até a próxima!